Olá pessoal, estou com mais uma demo. Dessa vez a demo se chama SoulQuest e também o latino-americano. Então vamos lá. Modo recomendado para aqueles que são novos para o Hack and Slash. A gente vai no médium. Eu não gosto de nada no rádio. Lembre-se, Alice. A sua tarefa é derrotar o Fomorian. Ela deveria estar no fim desta caverna. Você é certeza de que isso é necessário? Em dublagem. Bem, isso depende. Você ainda está pensando em declarar guerra com os deuses? Se você não é capaz de derrotar um simples Fomorian, significa que você não é forte para lutar com os deuses. Se você não é certeza disso, você pode voltar em qualquer momento. Não. Eu vou fazer isso. Eu tenho que. Muito bem. Cuidado. Por favor. Eu vou te falar. Eu lembro que o Dev desse jogo postou sobre ele na internet. E ele tinha falado que era uma mistura de Castlevania com Dev May Cry. Então, eu percebo que pela velocidade do personagem, olha. De ataque, hein. Meu Deus. Ele falou que tinha combo. Caramba, quatro. Estes criaturas novamente? Focante. Não há tempo para dúvidas. Vamos ver se todo esse treinamento pagou. De ataque, hein. Dominando. Ah, tá. O Dev May Cry, olha. Carnage. Com os... Mostrando. Ali está o C. Significa que quanto mais de batalha ficar... Alice, olhe. Um portal... Você pode usar esse tipo de portal para voltar à casa. É bastante útil se você quiser salvar seu progresso. Ou, você pode vir e comprar souls para novos movimentos e habilidades. Eu quero. Novos movimentos e habilidades. Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Opa, tem coisa aqui pra cima? O que é isso aqui? Quest. Cara, aquela quest ali eu faço o quê? Acho que deve ter sido aqui que você começa o jogo, né? Aqui. Ah, apertei uma quest sem querer. Alice. Oh, meu Deus. Você... Se... Se... Não. Ué, mas eu voltei? Entendi. Me finge. Estas criaturas de novo? Dominando. Carnage. Ah, tá bom. 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 Sem querer ele... Voltou. Eu quero comprar coisa. Ok. Uh, uh. Let's make me stronger. Habilidade. Double jump. Mas eu já tenho. Combat. Depois de usar o Piercing Cut, XXXY Gostei desse aqui Movie List de combate Combo normal Combo no ground Olha, eu tenho coisa pra botar pra cima XX pra cima E o Y Y, 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 XXXX É muito bonito isso pra minha cabeça Acima, High Impact Fall Cut Air Shuffle Piercing Cut Ah, é bem Y Tornado Ok, então dá pra eu Pegue isso Oh 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 Ué Não dá pra eu sair por aqui não Pera Eu tô com medo de eu sair por aqui E sair em meu lugar errado Vamos continuar Vamos continuar a demo O que é isso? Parece uma barriga mágica Parece que você precisa encontrar seu caminho fora da barriga Oh Oh Meu Deus Opa, pera, o que? Ah, é usabilidade Dominando E E Jump Dash Você já está louco Oh O que é isso? O que é isso? Mulher Oh Não Mas Isso 你想jar Ademar Um Boca Objeto Surpreendido É Você está definitivamente mais forte! Obrigada! Então, isso significa que agora você vai me ajudar? Agora, agora, não vamos nos atingirmos. Ok, eu quero fazer isso de qualquer forma. Eu preciso saber se eu realmente vou ser capaz de fazer isso. Oh, meu tio. Dominante! Agora sim! Agora sim! Faster! Oh, meu Deus! É tudo que você tem? Ai, meu Deus! Eu não tenho... Eu não tenho... Dominante! Carnagem! Não morre, não? Eu deveria ter pego o Diablo Jump. Ai! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Não! Não eu! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Como é que não... Oh, meu Deus! Eu vou morrer de bobeira, né? Oh, meu Deus! Dá licença! Eu estou com 200! Opa, 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 opa! Vamos lá, vamos pegar aqui um Diablo Jump. Muito obrigado! Um Air Dash! Que eu preciso muito! No combate... Tem um tal do Million Star ali que dá pra pegar. Million Star, desculpa, né? Que é o X e... Vamos lá! Ó, tá escrito F, por quê? Ó, tá escrito F, por quê? Tá possível, né? Lembre de usar suas habilidades magicas, Alice. Eles vão te servir para destruir e dançar todos os inimigos em frente de você. Não tem magia. Domino! Mestre! Mestre! Bumzaio! Você pode recuperar magia por atingir e matar inimigos. Tanto mais o combo, Tanto mais a magia que você vai recuperar. Legal que ele falou coisas que não estavam escritas. Todos os inimigos mortos por magia vão te dar vida de volta. Vai te ajudar. Ah, então para parar a vida tem que matar com magia. Ah, isso explica muita coisa. Não quero. Belezaio com isso. Ô, Jesus Cristo. Você vai precisar de um parque de atingir para atingir. Bumzaio! Ah, acho que isso funciona. Domino! Domino! Mestre! Bumzaio! Tomou! Tomou! Tomou porrada! Tomou! Tomou muita porrada! Ui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bumzaio! Pelo menos eu morri, né? O tempo aqui foi meio bortinho. Isso. Tomou. Tomou! Tomou! Recuperei vida! Tchau. Oh meu Deus! Toma, recupera a vida Recuperar a vida é sempre bom Ah, isso aqui recupera a vida, olha Nossa, tô com 1.400 almas Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Toma Ô meu Deus Tá apertando, tá apertando, tá apertando Eu tô levando Stagger É... não tá funcionando o tornado O tornado, ele tá falando que é pra apertar X, 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 Y Apertei 3 vezes nisso e não foi Aí eu faço como? Preparar a minha vida é o jeito, né? Vamos comprar mais coisa, vamos lá Tá bom, tá bom, tá bom, cala a boca Magia, eu posso comprar magia? 25% de mais magia 25% de mais magia, não Pronto, eu acho que ter mais coisa no combate ajuda mais a minha pessoa Ô meu Deus Ô meu Deus Ô 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 Você vai falar que satisfatório, hein? Ô Ô Ô que satisfatório o Que satisfatório o institutional de batalha? Ô Ô Satisfatório demais. Muito satisfatório. Cai na porrada. Tem um especial. Ah tá, se levar a porrada ele vai ficar sem essa energia. Interessante. É tipo, você só vai conseguir fazer esse especial. Ah, que bom que eu comprei esse recovery. Oh tá, tem um par para a vida, não foi suficiente. Meu Deus do céu. Nossa, olha onde eu comecei. Os combos não estão indo direito. Ah, não tenho tutorial porque já morri. Oh meu Deus. Tu viu que o troço caiu sem o querer? Apenas morrer já. Apenas morrer já. Apenas morrer já. Apenas morrer já. Apenas morrer. Apenas morrer. Toma. Tô chato. Apenas morrer já. Apenas morrer já. Olha, eu consigo vir aqui para cima. Oh meu Deus, não, espera. Não vai abrir Oh meu Deus, pera Tá bom, não é que nada Oh meu Deus Ai Oh meu Deus, eu fui direto Eu quero salvar de novo Aqui, obrigado Vamos lá, vamos comprar mais coisas Vamos lá, o que eu tenho aqui da habilidade? Tem HP Boost, não Então eu peguei tudo, Overdrive Vou pegar esse aqui, eu não estou usando mesmo Magic Boost HP Boost, faltam dois mil Basicamente peguei todas as habilidades que eu tinha Agora só falta aumentar o HP e aumentar o MP Será que dá pra descer Será que é isso? Vamos, mantém aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Carnage Master Bullseye Amazing Oh Ok, interessante Bom, liberei aqui Tem que liberar em outro lugar agora Mais inimigos Mais inimigos Muito bom Obrigado Liberar em outro lugar E agora eu vou lá pra baixo pra liberar os outros E agora eu vou lá pra baixo pra liberar os outros Bom, morrer mais uma vez só Acabou, né? Pra quem não está acostumado com esse tipo de jogo assim Frenético Oh meu Deus Dominando Dominando Carnage Bullseye Come on Oh meu Deus Dominando Carnage Carnage Coisa chata Ele me acerta até longe Inferno Inferno Partículo Dominando Carnage Bullseye É isso que você tem? Dominando Olha tem como eu No meu Deus Ah, meu Deus Dominando Aí, viu, eu tentei usar um Y, não foi Eu não consigo usar, eu não consigo usar Cori! Ah mano, sério? Nããããão! Oi! Mais um pouquinho só Meu Deus, 3.500 Será que eu vou conseguir terminar isso aqui? Até só mais uma vez só, gente Tem muita paciência não Por que eu tenho esse aqui? Esse aqui eu já fui É o outro Tô com muita paciência não Ainda mais porque eu tô apanhando pra um negócio Fóssil Ó Aí ó Foi? Dominate Eu dei dash, eu dei dash Cori Cori Bullseye Ó Ó Ó Perda Olha ó Olha isso Perda Perda Minha vida Agora Minha vida como é que tá gente? Caraca Será que eu consigo voltar lá pro negócio de vida? Vamos ver se eu consigo voltar Vamos ver se eu consigo voltar É possível Ótimo 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 A ideia Ótimo Olha o tamanho do bicho Não Ótimo Você deve estar brincando Se eu sobreviver isso Eu vou ter uma conversa séria com esse velho Vamos lá, velho Vamos ver o que você está feito Não Não, não quero não Oh meu Deus, ele me deu Dominate Carnage Ele meio acertando de longe, cara Dominate Carnage Bullseye Amazing Vão Ótimo Não! 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 Meu Deus, que eu aconselho! É hora de terminar isso, de uma vez mais por sempre! O que? Você não tem mais força! Isso não pode acontecer! Eu não posso perder agora! Eu preciso salvá-lo! Sete! Eu não tenho mais força! Eu me esqueci. Desculpe, Guadir. Eu não sou mais forte. Você me fez. Eu nunca vi alguém tão forte além do Guadir. Quem você é? Eu acho que as minhas doenças são mais ruins do que eu pensava. Excelente! Você jogou o fim da demo. Obrigado por jogar. Você pode continuar a jogar e tentar melhores scores para achar novos segredos. Não quero. Obrigado. Tô bem, tá? Que delícia. Peguei todas as minhas habilidades quase. O combate foi tudo. Uma maioria eu não conseguia fazer porque apertava os botões e ele não ia. Assim, tá muito responsível. Isso eu posso dizer. Isso me lembra muito, realmente, aquele... Porque eu tenho esse mesmo problema no Devil May Cry e Bayonetta, tá? Eu aperto os botões e ele não faz o que eu quero. Então, isso é problema meu, né? Problema do jogo. Mas esse parece ser um daqueles jogos que você vai super se dar bem com combos infinitos e tudo mais. Parece ser muito, muito legal. Então, fiquem de olho no lançamento oficial de SoulQuest, tá? Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!